Lita menina Fiquei contigo até à lua Não, não sou artista, nem sou fascista Porque não quero Meu nome nessa rua Meu nome nessa rua Oh Lola 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 Perpetua, inte fora, de perpetua O tempo passou e tudo mudou E eu tanto quero voltar e partir outra vez Voltar e partir outra vez Adeus, bonita, eu hei de voltar mais uma vez Mais uma, duas ou três Mais uma, duas ou três Oh na, da, 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 da E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL